Bom dia galera, boa terça Aí galera, como que a terça-feira tá aí Tá vendo? Chuva Agora já é oito horas É oito horas já Muita chuva aí A previsão é de bastante chuva Hoje e frio Então hoje Trabalho Aqui na obra, tá difícil Vamos pra casa agora, né? Fazer alguma coisa lá em casa Beleza? Então, obra hoje Nectar Ó como é que o tempo tá pra lá Beleza? Mais tarde Mais tarde sobe um vídeo aí pra vocês aí Dando um Um 360 grau aqui, ó A minha é essa aqui E hoje Pra casa, inventar alguma coisa lá Beleza? Valeu, bom dia